Oi meninas, olá pessoal, já postei a primeira parte desse vídeo pintando o rostinho dela agora eu vou fazer o vestido, mas já vou aproveitar e vou fazer aqui a perninha dela o castanho claro, para quem não viu a primeira parte do vídeo, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês irem lá e ver como que eu fiz a parte de cima do corpinho dela então castanho claro é só preencher a pele, vou preencher a pele dela como eu já falei no início, já deu crédito a pessoa que fez o risco a partezinha do corpo de cima, já expliquei tudo direitinho, então não vou explicar nesse vídeo porque senão vai ficar muito tempo aqui eu falando, falando, falando então é só assistir a primeira parte do vídeo, onde eu falo direitinho sobre o risco como eu adaptei, tudo direitinho tá meninas, eu falo meninas porque geralmente quem assiste os meus vídeos de pintura é as meninas que faz pintura né, até agora não vai vender um rapaz falar que faz pintura, não, é só as meninas mesmo que faz, por isso que eu sempre falo meninas, meninas, só que tem pessoas que não gostam né, então se eu já explicar aí eu peguei o costume de sempre estar falando meninas, mas é por causa disso as meninas lá do facebook, no instagram, umas que mandam mensagem no zap, pedindo diquinhas aí eu peguei essa maneira de ficar falando meninas preenchi toda a perna dela com a cor castanho claro, eu tô sem óculos, terminei manchando ali não consegui enxergar muito bem quando eu tô sem óculos, mas ele não tá aqui perto, aí eu já preenchi, agora eu vou vir com o marrom e fazer a sombra agora eu venho com o marrom e vou fazer a primeira sombra aí na luz eu vou usar o salmão bebê, pra vocês verem, pra quem não consegue fazer a misturinha, nem que tá iniciando foi a misturinha que eu fiz lá em cima no rosto, pra fazer a primeira luz então eu vou usar diretamente o salmão bebê, pra vocês verem aí, ó, que dá certo ou pode ser o amarelo pele também, que vai dar certo na luz, tá vou preencher o vestido dela com o azul inverno vou fazer um modo de vestido bem simplesinho então eu vou usar o azul inverno, o número 584 eu vou preencher todo ele com essa tonalidade aí venho com o azul petróleo e vou fazer a sombra aí vocês estão vendo que eu vou fazendo tipo umas manchinhas no tecido, porque eu quero fazer tipo um efeito jeans mas aí eu não vou usar aquelas técnicas que vai fazendo as vestidas, não, eu quero fazer a diretamente com o pincel pituar uma coisa mais prática, pra quem tá iniciando e vê se consegue fazer, tá então em algumas partes do vestido eu venho com o azul petróleo e vou fazendo a sombra porque como ele lê todo liso, não tem nada, então tem que fazer usar a imaginação e ir fazendo aí algum efeito vocês estão vendo que eu sempre vou fazendo esse movimento pra cima e pra baixo no sentido do vestido, tá, não circular porque senão fica meio esquisito então tem que fazer no sentido pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo eu vou fazendo dessa forma então eu vou fazer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí eu venho com o branco aqui, ó, nessas partezinhas aqui, ó Ainda tá molhado Só pra dar um detalhezinho, né? Porque esse vestido dele é meio sem forma Vazio e sem forma Aí tem que dar um efeitozinho dele aí pra ficar bem legal Legenda Adriana Zanotto Agora eu venho com o azul petróleo Já preenchi todo ele, agora eu vou esperar ele secar Depois que tiver seco, aí vou voltar retocando com o azul petróleo E com o branco Aí enquanto o vestidinho tá secando, eu vou preencher aqui o cinto dela Aí eu venho com o rosa candy Pode ser o rosa bebê, pode ser o branco É só pra dar o ponto de luz aqui bem na frente do cinto dela Aí depois eu venho, ó, nos cantinhos com o rosa escuro E vou jogando pra cima do rosa candy Ó Agora eu vou fazer acabamento Já secou, tá seco aqui a minha pintura Aí eu vou voltar com o branco na luz, como eu falei pra vocês E vou retocar a pintura Retocar todo o vestidinho Aqui em cima tem que ficar a luz que tá por cima do seio, né? Então Tem que ficar um ponto de luz Aqui também, ó, que tá por cima do braço Agora aqui, meu pincel tá seco Quando eu venho fazer essa parte Da finalização, que é a luz seca Eu não uso pincel molhado Então É bom ter sempre dois pincels Vocês estão vendo que eu tô pegando duas cores Então é bom ter sempre assim Perto pra poder usar No caso, se for usar o branco E no outro usar O azul petróleo Pra não ter que lavar o pincel, tá? Eu, pelo menos, não gosto de molhar o pincel Quando eu tô fazendo sombra e luz seca É com o pincel pituar Eu vou em cima onde eu fiz a primeira luz Com o branco Pituar tá seco E vou dando os pontos de luz Aí o efeito do jeans é ficar assim Não vou fazer mais nada nele Justamente pra não complicar tanto Porque Como eu dou dica pras meninas que tá iniciando Aí se eu for fazer aqueles efeitos Que tem que Vem com o pincelzinho Tá fazendo É melhor É Eu fazer assim Porque aí fica bem Mais prático Aí também venho Com o azul petróleo E vou Apesar que o jeans Ele geralmente é assim Todo manchadinho Falhadinho, né? Então O efeito aí Eu acho que tá legal Eu virei a tal Por isso que a pintura Tá do lado contrário É porque É a forma que eu tô pintando aqui Tem que ir virando aí Por isso que o desenho tá viradinho Aí agora eu venho Com o azul petróleo A pintura tá seca Aí venho fazendo Toda A sombra Assim vocês viram Que eu joguei um pouquinho Em cima do Do cinto dela Bem ali, ó Tá vendo? Aí vou descendo aqui, ó Com o azul petróleo Ó E aí Aí venho com o pincel filete Agora tô fazendo já A finalização Fazendo os retoques finais Aqui em cima do bolso dela Faço esses pontozinhos assim Ó Como se fosse uma costura, tá? Aqui também Ó Tá vendo? Vai aparecer como se fosse A costura do jeans A perninha dela também Já tá seca Aí eu vou voltar com o rosê A sombra seca A luz seca E vou fazer aqui em cima Também fica uma pelezinha assim Rosadinha Aí eu amo fazer Essas bonequinhas assim Aí venho com um pouquinho Do terra queimado Ainda faz mais um pouquinho De sombra Faz o contorno Com esse pincel aí mesmo E aí Ó Tá pronto o vestido Vai ficar assim Não vou colocar mais nada Então espero que vocês tenham gostado Da forma que eu pintei esse vestido jeans Tem outras formas É só vocês pesquisar aí no Youtube Que tem Eu acho que aqui também no meu canal Já tem Vídeo fazendo Pesta jeans De outra maneira, tá? Mas aqui eu fiz uma forma Bem simplesinha mesmo Pra ajudar as meninas Que tá iniciando Então se você gostou do vídeo de hoje Não esquece de curtir Compartilha Se inscreve no canal Se não é inscrito Seja bem-vindo Ativa o sininho Porque sempre que eu postar um vídeo Vocês recebem uma notificação Como sempre Agradecendo a todos Vocês que estão aqui comigo Assistindo meus vídeos Me ajudando Curtindo Compartilhando Que Deus abençoe a vida de cada um Qualquer dúvida É só deixar aqui embaixo Nos comentários Outra coisa Valores das minhas peças Eu não dou aqui Não respondo aqui nos comentários Se quer Conversar comigo É só você ir lá Ou no Instagram Ou no Facebook E deixa uma mensagem no privado Que aí a gente conversa E eu respondo os valores Das minhas peças Aqui Eu não respondo Sobre esse assunto De valor Por quanto eu vendo Por exemplo Esse pano de copa Tá Então Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Estou sempre gaguejando Fazer o que Tchau pessoal Até o próximo vídeo